Programa Rancho do Pescador Olá pra você que está me assistindo Hoje eu estou em Rondônia, Rio Guaporé, Porto Rolim Pesca Hotel E eu vou mostrar pra vocês que aqui tem um dos peixes mais cobiçados pelo pescador esportivo Hoje a nossa pescaria vai ser de Tucunaré Aqui não é um lugar de grandes Tucunarés, mas é um lugar de muito Tucunaré Então apesar do tamanho não ser grande, a gente reduz o equipamento A pescaria fica extremamente prazerosa E a quantidade de peixe que você vai pegar quando você vier aqui é realmente incrível Eu sou o Kiyoshi e esse é o seu programa Rancho do Pescador Vamos lá gente, eu estou aqui no Guaporé, Rio Guaporé Na estrutura Porto Rolim Pesca Hotel Um lugar que você precisa conhecer Rio Guaporé é um rio que tem muito peixe, uma infinidade de espécies E um peixe que você encontra com muita facilidade aqui é o Tucunaré E é isso que a gente vai fazer hoje Aqui não é lugar de Tucunarés grandes, então a gente trabalha com equipamento bem leve Uma carretilinha pequena, de perfil baixo, essa aqui está customizada pela nossa parceria Igor da Isepentes Linha de multifilamento de 40 libras E essa é uma vara Intergrim, uma Tig Power de 12 libras Librage pequena Como você pega Tucunarés menores, a sua brincadeira fica muito, muito mais esportiva Eu não gosto de usar Fluor Leader, então a multifilamento atada direto no Snap Esse aqui é um Snap do Glico, aproveitar e mandar um abraço para o Glico E vamos começar assim, com uma isquinha Stick da Borboleta Aqui você não precisa ter uma variedade muito grande de isca A quantidade de Tucunaré que tem aqui realmente é incrível E é isso que a gente vai mostrar a partir de agora Já deu sinalzinho aí Peguei uma sujeira aqui Escapou o peixe Não aguentou, né Tucunaré Olha que beleza Vem de cá, vem de cá Cansou? Cansou, vou te mostrar aqui em cima Sem pular, hein Aí Olha aí que belezinha, gente Olha no sol Chega Vem aqui em cima Vamos tirar essa isca já Aí Saiu facinho, facinho Peixinho bravo, gente Bonito, né? Vai, para a sua casa Não dá tempo Não dá tempo Olha, olha Pegou uma traíra e a outra veio atrás Olha lá que belezinha Olha que belezinha Beleza de peixe E essa é voraz também Vem aqui Olha isso Olha isso Olha isso Isso aqui é uma maquininha de morder Vai Vai lá que agora a gente quer Tucunaré E vem um monte atrás Outra traíra Olha lá Deve ter um milhão de traíra ali Essa aqui já é maior Vem cá Vem cá Vem cá que eu vou te mostrar aqui em cima Direitinho Aê peixe Uh, peixe bravo Um único anzol da garateia Mas está muito bem fisgado Mas que é isso, gente Aí Aí Esse é voraz também Sai no sol aqui Nossa, que batida Ai, ai Que pegada, gente Que pegada Oh, lugar incrível Você quer ir de que lado, peixe? De cá? Vem de cá, então Olha que beleza de Tucunaré Olha que espetáculo, gente Mas atacou com muita violência Muita violência Que eu vou te mostrar aqui em cima Uh, peixe Não faz assim Chega Ah, foi embora Deu show e foi embora Ó Errou Peguei Peguei E tem mais um monte ali É exatamente desse jeito Que você pesca aqui, gente Incrível Não são grandes Tucunaré De vez em quando Você pega um ou outro maior Olha aí Olha aí Faz a festa aí, peixe Deixa eu te mostrar aqui em cima Calma, hein Uh, escapou do alicate Pronto Pronto, pronto, pronto Não vai escapar mais Ó Pequeno Nervoso E valente Uh, já foi embora Ia soltar bonitinho Vai pulando Vai pulando Vai pulando Vai pular aqui Pula aí Pula aí Bravo, gente Bravo Aí Olha lá, gente Ó Olha como é sem vergonha Ó o tamanho do jacaré Ó Ó E tá ali, ó Quer comer o Tucunaré Vou ter que te tirar aqui, peixe Não vai ter jeito Olha lá Tá só esperando Tá só esperando Ó Ó Eu vou te soltar de cá, peixe Pro jacaré não te comer Isso, vai embora Quer fazer uma pescaria assim? Rancho do Pescador Viagens Vai trazer você num lugar incrível A gente tá pescando aqui no Rio Guaporé Fica sentadinho aí Vamos sair pro intervalo Mas daqui a pouquinho a gente tá de volta Tchau 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 Tchau